Oi pessoal, quanto tempo! Depois de quase um ano, resolvi gravar esse vídeo porque eu estava com muita saudade de vocês pra contar um pouco da minha vida, né? Nessa correria que tá, apesar dessa pandemia, mas a gente correndo pra poder se sustentar, sobreviver, pagar as contas em dias. E eu estou aqui na mesma cidade, continuo solteira, estou trabalhando no hotel à noite, de dia eu vendo roupa e também eu faço alguns bicos no dia de domingo. Trabalho numa pastelaria também no domingo como garçonete e também eu faço faxina em algumas casas. Então, pessoal, eu estou com muita saudade de vocês, eu quero muito falar com vocês nesses vídeos e eu quero muito contar pra vocês como que está o meu dia-a-dia depois daquela época que eu gravei aqueles vídeos na praia. Tem muitas pessoas que me seguiram, tem muitas pessoas que falam pra mim, Sheila, eu continuo te seguindo, eu continuo participando do seu canal, mas você não tá gravando mais vídeos. Então, eu resolvi gravar esse vídeo hoje aqui no meu local de trabalho, pra mostrar pra vocês um pouco aqui de onde eu trabalho à noite. É um hotel, eu acho muito bom trabalhar aqui, todo dia chega a hóspedes de todas as partes do Brasil e é um lugar muito bom de se trabalhar, tá? A gente conhece pessoas novas, faz bastante amizade e a gente tem oportunidade também de crescer. Aqui é um local muito aconchegante, como vocês estão vendo, é um local muito gostoso pra poder se hospedar. Então, gente, vamos inscrever no meu canal que ainda não é inscrito, curtir, dá o seu joinha e, a partir de agora, eu quero fazer nem que seja uma vez na semana pelo menos um vídeo, tá? Amei falar com vocês de todo o meu coração. Tô muito feliz. Um beijo grande pra cada um dos meus inscritos. Eu amo cada um de vocês e tudo de bom. Beijo!